Aplausos Um sorriso e você me dá oi Oi Com R eu termino essa rima E agora já foi Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Com a palavra amigo eu posso escrever Com M eu escrevo, mamãe, tô pensando em você Com R eu escrevo e te digo a palavra ok Ok Com R eu procuro respostas do que eu não sei Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Obrigado, mais um Boi, boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Boi, boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Boi, boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Opa! 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 Vocês são lindas! Eu vivo sempre com a minha vida No mundo da lua Porque sou um cientista O meu papo é futurista É um nático Eu vivo sempre No mundo da lua Tenho alma de artista Sou um gênio sonhador E romântico Eu vivo sempre No mundo da lua Porque sou aventureiro Desde o meu primeiro passo Pro infinito Eu vivo sempre No mundo da lua Porque sou inteligente Se você quer vir com a gente Venha te serão barato Pegue a carona Nessa calda de cometa Ver a via látia Estrada tão bonita Brincar de esconde Esconde numa nebulosa Voltar pra casa Nosso lindo balão azul Pegue a carona Nessa calda de cometa Ver a via látia Estrada tão bonita Brincar de esconde Esconde numa nebulosa Voltar pra casa Nosso lindo balão azul Pegue a carona Nessa calda de cometa Ver a via látia Estrada tão bonita Brincar de esconde Esconde numa nebulosa Voltar pra casa Nosso lindo balão azul Pegue a carona Pegue a carona Nessa calda de cometa Ver a via látia Estrada tão bonita Brincar de esconde Esconde numa nebulosa Voltar pra casa Nosso lindo balão azul Nosso lindo balão azul Lindo Nosso lindo balão azul Lindo balão, balão azul Nosso lindo balão azul Lindo balão, balão azul Nosso lindo balão azul Nosso lindo balão azul Lindo balão, balão azul Nosso lindo balão azul Lindo balão azul